O poder do silêncio O silêncio não é mera ausência de palavras, mas sim um portal de autoconhecimento, a paciência e a sabedoria. Quando conectamos com o nosso eu interior, encontramos uma fonte inesgotável de serenidade e força, habilidade de escolher nossas palavras com cuidado e ponderação, não apenas enriquece nossa comunicação, mas também eleva nossa jornada. O silêncio nos ajuda a refletir sobre nossos pensamentos, aprofundando nosso conhecimento sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Assim que possamos abraçar o silêncio como um aliado na busca da paz interior, da clareza de propósito e da harmonia nas relações, que a sabedoria do silêncio nos guia na trilha da realização e nos inspira a viver com a autenticidade, compaixão e equilíbrio. Na jornada da vida, encontramos inúmeras lições, mas uma das mais profundas é a compreensão do poder do silêncio. O silêncio não é mera ausência de palavras, portanto lembre-se que cada palavra que você profere e cada ação que realiza carrega um peso significativo. Ao escolher ser gentil, compassivo e respeitoso, você planta sementes de harmonia e bondade no mundo. Por outro lado, palavras impulsivas e prejudiciais podem deixar cicatrizes profundas que perduram por muito tempo. Assim, pratique a empatia, ouça atentamente e pense antes de falar. Lembre-se que a verdadeira sabedoria reside em saber quando falar e quando ficar em silêncio. O poder das palavras está em suas mãos e usá-la com responsabilidade é uma lição crucial para uma vida plena e significativa. Lembre-se que a jornada para o autoconhecimento e a paz interior começa com o reconhecimento do poder do silêncio. Agora convido a cada um de vocês a refletir que o silêncio representa em suas vidas e a compartilhar suas ideias e experiências. Você é um ser muito especial e obrigado por você existir. Gratidão.